Música Bem amigos, estamos de volta. E agora no segundo bloco, eu queria registrar dois eventos que eu estive, né? Um é do meu amigo Márcio Barboico, no Lista da Tribuna, empresário, é uma empresa de eventos. E aquela correria de festa, sempre tem aquela ansiedade, o Márcio está bastante tenso, porque por mais que faça a festa, é o aniversário dele. Então parabéns, Márcio, muitos anos de vida, você continua sendo assim, um cara simples, amigo. E algumas pessoas fizeram alguns depoimentos, inclusive o Frei Rosântimo, né? Que é o nosso religioso aqui da famosa e consagrada. É uma paróquia que fica na entrada de Santos, pessoal, sabe? Ela é toda histórica, costuma ter presépio. O Frei Rosântimo, melhor do que ninguém, vai falar de vocês e vai apresentar que fica próximo do Museu Pelé, quer dizer, a igreja, independente da sua religião, vale a pena ser conhecida, porque é uma coisa muito bonita. Então, além da homenagem que ele fez ao Márcio, ele vai explicar um pouquinho, se não ficar com o clipe e as pessoas falando, que vale mais do que eu ficar aqui tomando o tempo de vocês. Acompanhe. 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 E esse aniversário do março, ele fez uma benevolência para a paróquia lá, pobre do padre Caetano, na luta pelo bem comum, da solidariedade. Então a minha participação aqui é dizer, é abraçar essa causa e dizer, estamos unidos, lutamos para o bem comum, estamos na mesma causa, para que o amor de Deus haja e esteja entre nós. Na verdade as palavras somem para eu render o sincero preito para você. Você sabe que você é meu irmão, meu irmão de fé, meu irmão de coração, meu irmão de amizade e portanto eu lhe desejo toda a saúde, toda a paz, toda a felicidade que esse mundo possa lhe outorgar. Parabéns moleque! No, I don't even know your name. It doesn't matter. You're my experimental game. Just human nature. It's not what good girls do. Not how they should behave. It's not how they should behave. My head gets so confused. It's hard to obey. I kissed a girl just to try it. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong. It felt so right. Don't need a hear. Don't need a hear. Don't need a hear tonight. Transcrição e Legendas Pedro Negri